Capítulo 4 Os Espíritos do Vale Gris Dois dias mais tarde ao longo das margens da Floresta do Vale Gris Nossa, Floresta do Vale Gris é Aschival, Aschival, sei lá, Forest? Nunca imaginei que seria essa tradução Exatamente, uma agora é 900 Tchau Fica tranquilo Cleber, fica de boa Não é nada demais não, só ler com atenção Opa, esqueci de revertar a tecla né Opa, essa é a missão de cenários? Sem trabalho manual, estará perdido sem mim Chefe, tem algo estranho nesses bosques, estão silenciosos demais, quase como se estivessem nos vigiando Agora todos aqui tem medo de espíritos? Não tem nada aqui, exceto sombras e árvores antigas Que isso, zap zap da floresta? Ouviu isso? Esse lugar é assombrado Não temo nenhum inimigo vivo, mas meu machado não pode talhar espíritos descarnados Cale-se e volte a trabalhar E aí Felipe Vamos precisar de muita lenha para o novo assentamento do chefe guerreiro Essa sessão de floresta tem que ser derrubada É verdade Finalmente Finalmente Você comanda Finalmente 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 O que é acontecendo? Finalmente Finalmente Acho que está baixo Vou considerar O outro carro Finalmente Por que que o jogo está pingando aqui? O que está acontecendo? Realmente tem um espírito assombrando com o jogo aqui Igual na missão Tem algo muito bizarro acontecendo aqui Acho que o ult estava pressionado mesmo Porque estava dando ping sozinho E aí Game Gel, boa noite Quanto vocês não pegarem madeira Pegarem um lugar mais seguro Para derrubar esses espíritos aqui Vocês tinham razão irmãs Esses brutamontes de pele verde não tem respeito pela vida Acabem com eles em nome de Eluna Olha aí, Eluna rapaz Mulheres, são mulheres Sim, quase parecem com elvos Mas são bem mais altas e bem mais selvagens O Grão apaixonado O Grão curtiu Precisamos de mais ouro Eu não tenho uma mina de ouro Excuse me, but... WTF Eu não lembro como é pegar ouro Eu não lembro como é pegar ouro Você comanda De estranhas luzes dançantes Talvez sejam os espíritos medonhos Que vocês tanto temem Nada de ouro Nada de ouro aqui Nada de ouro aqui Vão com o ocidente Oriente-me Não posso mais esperar Não posso mais esperar Não posso mais esperar O Grão está pulsando com magia O Grão está pulsando com magia Vamos manter distância Estão cercados de covardes É o mar Como qualquer outro Pode cortar O Grão está pulsando com magia O Grão é muito paciente Muito paciente Eu estou ganhando ouro E vou atacando ele Eu nem sabia das existências Na parte de mim Destruir a árvore da vida Trolls Vai ter troll não Aqui a mina de ouro rapaz Finalmente Me dê a mina de ouro Sai, 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 sai Finalmente As guerreiras voltaram Com feras voadoras Não vão durar muito Depois que nossos cavalgalobos As capturarem Talvez elas durem sim Talvez não durem muito Não pode ser a gente colocar Nossos peões A proposta da base Não posso mais esperar Agora eu preciso de um de vocês Vindo aqui Revolta aqui vocês Eu preciso de vocês destruir essas bagaças Aqui e aqui O que foi? Estão viajando chat ainda Acho que sobrou recurso Preciso de algo? Trabalho, trabalho Não posso mais esperar O que foi? Vou considerar Finalmente Você comanda É... eu só esqueci de mandar O Kodo seguir o O Grom Inclusive vamos fazer uma torre aqui para caso venha a minha catapulta Catapultes! Você comanda! Chefe guerreiro? Não posso mais esperar! Chefe guerreiro? Tem! Resolvei para cima e a gente vai para cima também Sofoca em atacar a turma, por favor! Devoro aqui a passadora Flau! Essa base está mais sinistra Acabei de encontrar minas de ouro, calma Aqui está uma torre aqui embaixo Depois depois essa Depois essa Depois essa Depois essa Depois essa Aqui 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 Lutam com uma selvageria sem igual Nunca vi nada parecido São Guerreiras perfeitas Que destruiu meu negócio ali mano? É vamos recuperar Vamos recuperar O negócio está tenso aqui Faltando recursos Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados Você comanda É só acabar a gestão aqui Vem cá você Vamos atacando aí velho Plau! Hummm Vou considerar Mas tá bom Deu para destruir as coisas Mas tá bom Vou pegar a galera Só meter vários saqueadores aqui Que Precisamos de mais O que é isso? Não, não mata não Sem problema Chefe Guerreiro Você comanda Precisa de alguma coisa Mais dois peões aqui Basta falar Cura aqui ele Cura ele Vou considerar Precisa de algo Ele está com dificuldade Para pegar madeira aqui Pronto para trabalhar O que é isso? Tem ninguém na minha casa não Tá maluco? Pronto para trabalhar Chefe Guerreiro Finalmente Oriente-me Não posso mais esperar Aqui não tem ouro Ah, tem Tem Outra base de ouro Seria bom ter as duas Mas agora que eu perdi metade do meu exército Tentando pegar ela Fazer mais uma catapulta também Que eu perdi a minha Aumento a construção lá Eu quero focar nos saqueadores Porque eles tem ataque de cerco Igual das catapultas Eles fazem bastante dano em construção Ajuda bastante Pega os grobs da madeira Então Não tem nenhum por aqui Meu querido Tem que achar aquele laboratório grobs lá Não posso mais esperar Hum Possível Mais uma catapulta agora E aí já dá para retomar o ataque aqui Não deu para destruir o negócio dele de recrutamento Então provavelmente ele deve ter unidade de novo Mas provavelmente conhecendo a máquina Da campanha Ela não reconciliou as defesas Em certas missões Não pediatricas Aplausos Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, e aqui, agora sim, vamos ao ataque Pode fazer mais ai, mais um culo também, mais uma catapulta Não, meu xamã Já pensou se o culo engolisse a arvore? E ai gogo Essa missão me lembra a missão do Cavalo de Troia do Age of Mythology Sim, eu uso o percurso, entendo Já usei Basta falar A senhora vim lá, vai ficar lá Pois não Hum Chefe guerreiro Basta falar Hum Nossa cidade está sendo atacada de ajudar Pois estamos sendo atacados Hum Ai não da, ai não da Vou considerar Pois não, finalmente Vamos lá Engolir esse passarinho ai mano Não dá para engolir o passarinho Não dá para engolir o passarinho Vou considerar Matendo meu xamã que a prova que ela está fundindo Não é? Basta falar Que isso Que isso Esses caras ainda estão recrutando coisa Finalmente Da onde? Pronto para viajar Construa mais tocas Upsiii O que foi? Trabalho 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 Se tiver essa missão eu nem compro Imagina que eu vou comprar um jogo da guerra de Troia Vai ter uma missão para conquistar o Troia Claramente na presa que eu paguei Beleza, dá uma segurada ai Vou fazer a base para baixo aqui Se a gente for atacado Se a gente for atacado É tão difícil de defender Finalmente Vou considerar Trabalho Feito Que isso aqui mano? Pelurso Furbol Trabalho 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 16 de vida Acho que ele está bem Vá Pelurso Trabalho 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 Sei lá Você está numa viagem muito doida Eu não estou acompanhando Não posso mais esperar Eu vou fazer uma defesa Aqui daqui a pouco Eu vou ter esse atacado bonito aqui É para ajudar Eu nem sabia que tinha essa missão Eu fiz uma missão sem nem ter pego a missão Isso que é os pontos máximo Peguei a missão e conclui Pedra da vida Pedra da vida Aumenta a regeneração Você Finalmente Não posso mais esperar Vamos lá pegar a recompensa Sim, talvez você esteja louco A menos que ele esteja construindo uma defesa na base errada Pode ser o caso também Trabalho Feito Loаю Você Não Não Morrer Trabalho Trabalho Não dá para deixar dar para levantar Estou sendo atacado Vou matar o meu codo Pobre codo Vão considerar Você comanda Minha vida pela horda Ah, agora o cara vai me dar com os goblins E aí, cara? Fazer uma vida de uma mina de ouro vazia Minha vida pela horda E eu aqui matando a base inimiga O caramba 4 vão me expandir Por que explorar perto da base? Finalmente Você comanda Finalmente Vem aqui vocês aí Vê o que vocês morram depois Pronto pra trabalhar Agora a galera vai sair passando a lenha Chefe guerreiro Finalmente Pronto pra trabalhar Agora o game geral no albergue É o que você pode considerar Você comanda Você comanda Finalmente A quem não usou esses goblins para matar os inimigos Até quando você descobre que eles pegam lenha É igual um negócio laser Na mão deles Sei lá Você comanda Finalmente Finalmente Olha a árvore de vida só na maldade para nos matarem. Temos a lenha, 11 mil. Temos defesas. Nós vamos estipular uma meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. E a poeta. Homem Tempestado de Lâmina. Gastando toda a cura da fonte para salvar o arqueiro. Salvo? Sim chefe. Chefe de rei? Gente, gente, gente. Não, gente. Infelizmente a galera gosta de focar nas catapultas. Eu pergunto por que, né? Elas não fazem nada. Continua essa galera aqui. Obrigado. Agora aqui e aqui. Agora aqui. Agora aqui. A música que eu gosto tanto que eu ouvi. Estamos sendo atacados. Não posso. Minha vida é a horda. 15 mil. Agora aguenta. Chefe, a coleta terminou. Ótimo. Então vamos construir o assentamento imediatamente. Já está construído, meu querido. Tchau. Tchau. Tchau.